A Receita Federal reduziu o número de fiscais que trabalham na liberação de mercadorias e tem sido mais rigorosa na inspeção. Isso é um protesto à categoria que é reajuste salarial. A proposta era que o reajuste fosse dividido em quatro partes e a primeira já deveria ter sido paga no mês passado. Nossa reivindicação, a gente faz uma operação que pode ser chamada de blitz, que é uma operação muito mais minuciosa. As cargas estão sendo fiscalizadas quase que na sua totalidade. Ao todo, 200 auditores fiscais fazem parte dessa mobilização aqui no Amazonas. Eles decidiram não entrar em greve porque isso ia prejudicar as fiscalizações das cargas que chegam aqui no Estado. Por isso, fazem uma operação padrão. É menos gente trabalhando e mais carga para fiscalizar. Assim, tudo atrasa e vai continuar até que o governo dê resposta para a categoria que reivindica. O projeto de lei que reajusta os salários é discutido há um ano e meio em Brasília e foi assinado em março deste ano. E a gente aguarda essa definição, sendo que o governo federal, desde 29 de julho de 2016, ele já aprovou o reajuste de mais de 80% dos servidores do Executivo Federal. A mobilização é nacional. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas se reuniu pela quarta vez neste ano. Foi na manhã de hoje o CODAM aprovou um valor recorde de investimentos no Estado. Um investimento de mais de 3 bilhões de reais, 34 projetos aprovados e a expectativa de gerar quase 3 mil empregos nos próximos anos. Esse foi o resultado da reunião de hoje. Essa pauta de hoje é também um indicativo de que a indústria passa a investir um pouco mais, passa a acreditar um pouco mais. Os projetos vão ser implantados no polo industrial de Manaus, entre eles o que tem o maior recurso de mais de 2 bilhões de uma empresa de informática. Há uma tendência muito boa no sentido de consolidação do polo de componentes para a informática, especialmente na produção de placas, onde nós já somos o maior fabricante do Brasil. Então, esta é uma tendência, isto adensa a nossa cadeia aqui, porque este é um insumo básico para a produção de computadores, de celulares, de placas para televisão. Esta foi a quarta reunião do CODAM neste ano. Até aqui, o Conselho aprovou o investimento de mais de 6 bilhões de reais, divididos em 145 projetos. A expectativa é de que eles gerem mais de 10.200 postos de trabalho. Apesar disso, o momento ainda preocupa. O Estado arrecadou até agora 1 bilhão a menos do que no ano passado. E o número de desempregados na indústria passa dos 50 mil. A reunião do CODAM é realizada a cada dois meses. As empresas que têm as propostas aprovadas recebem incentivos fiscais, como descontos no ICMS, Impostos sobre Mercadorias e Serviços. Os descontos variam de 45% a 90%. O Grupo Ramaneves de Comunicação foi homenageado hoje na Assembleia Legislativa do Estado pelo aniversário da TV em Tempo e do jornal Amazonas em Tempo. Foi em sessão especial a homenagem ao Grupo Ramaneves de Comunicação, pelo aniversário da TV em Tempo e do jornal Amazonas em Tempo, foi uma proposta de três deputados e aprovada por unanimidade no plenário. O que é que festejar o Grupo em Tempo é festejar a democracia, porque a democracia só existe com liberdade de informação e com uma imprensa independente. Então acho que a gente deve essa homenagem sim a todos os meios de comunicação. São 29 anos, 29 anos de um trabalho que se dedica, entre outras coisas, orientar a população. Alguns funcionários, diretores, fundadores e administradores estiveram presentes. Nosso compromisso com a população, com o Estado do Amazonas, com o povo manauara continua e o nosso trabalho é representar e levar a voz da população. É gratificante, é no mínimo gratificante. Nós ficamos extremamente lisonjeados com homenagem dessas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Os deputados Alessandra Campelo e Carlos Alberto fizeram questão de justificar em plenário o motivo da homenagem. O motivo é que quando a gente homenageia um meio de comunicação livre e independente, eu creio que é uma homenagem à democracia. Na mesa, representantes do grupo e convidados civis e militares. O vídeo institucional sobre a história da TV em Tempo e do grupo Raman Neves de Comunicação foi exibido. E destacou os outros veículos, como os jornais impressos. Os jornais impressos em tempo e agora. Os representantes do grupo receberam o certificado de honra pelos serviços prestados e reafirmaram o compromisso de continuar a contribuir com a sociedade amazonense. A gente só é instrumento, a gente está ali trabalhando, fazendo um serviço público. A TV em Tempo completa nove anos e o jornal Amazonas em Tempo, 29. É só o começo dessa história. E o time feminino de Iranduba venceu o São Raimundo de Roraima de goleada. Foi o jogo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil. A torcida estava meio tímida no estádio. Um jogo que começou tranquilo, com as duas equipes se estudando. Em uma cobrança de falta, a Mari, camisa 10, reage e mete a bola para dentro do gol. Primeiro tempo, Iranduba a 1, São Raimundo de Roraima a 0. Pela lateral, a Laura marca mais um gol para o Iranduba. Quem manda a goleira se atrapalhar? 2 a 0. E na cobrança do escanteio, a Karen ajeitou de cabeça e mais uma vez a Mari chega e marca mais um gol. No contra-ataque fulminante do Iranduba, a Elisa deixou a Laura sozinha, que marcou mais um gol para o Iranduba. Em uma falta perigosa, Karen, sem perder tempo, põe a bola no gol. Fim do jogo, Iranduba a 5, São Raimundo de Roraima a 0. Foi muito bom, não foi tão pegado como o primeiro jogo, não teve tanta pancadaria. A gente conseguiu botar a bola no chão e foi isso que a gente esperava. O time do Iranduba é uma equipe muito forte, cria muitas situações de gols. Agora a gente tem que trabalhar essa componente aí, um pouquinho mais, para que as meninas tenham mais calma, tenham mais frieza na hora de finalizar. Você viu a quantidade de gols perdidos e num jogo mais equilibrado, os gols perdidos fazem muita falta. Agora o Iranduba encara na próxima fase o vencedor do duelo entre Crespon do Distrito Federal ou Aliança de Goiás. O treino da seleção brasileira no sábado. Ele vai ser aberto e hoje os torcedores enfrentaram uma longa fila para trocar alimentos perecíveis pelos ingressos. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. Olha o solzão, 35 graus. Era qualquer coisa para fugir do calor. Para cobrir a cabeça, um guarda-chuva, até um livro. Mas eles estavam lá. O José quebrou o braço, mas veio trocar os alimentos para assistir ao treino do Brasil no sábado. Segundo ele, tudo vale a pena, né? A gente não teve condições de comprar o ingresso, a gente veio aqui para ajudar também, né? Dando os alimentos para as pessoas. É ajudar um e também se ajudar. É, verdade. A troca começou às 10 da manhã. Uma fila quilométrica se formou. Claro, eram só 15 mil ingressos disponíveis. Cada entrada valia 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esse torcedor já sabe quem vai ver no dia do treino. Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, Daniel Alves, Marcelo. Tudo que tiver eu vou ver. Vale a pena ficar na fila? Vale. Vale a pena porque o meu filho vai fazer aniversário semana que vem e eu quero presentear ele, mesmo com o treino, né? Eu vinha para o jogo, mas não vai dar, então eu vou vim para o treino. E olha, teve gente que lucrou com o movimento. Seu Ari, por exemplo, vendeu muito picolé. Porque é difícil a seleção brasileira ter a oportunidade para ver o Neymar, que é a maior expressão do futebol brasileiro, do futebol mundial, o Neymar. Alguns venderam até alimentos não perecíveis. Um quilo de arroz custava cinco reais. Apesar da redução do ingresso de 5%, teve gente que preferiu só assistir o treino mesmo. Se você pensa que eles só vão querer ver dribles e estratégia de jogo, você está muito enganado, viu? A principal atração é o Neymar. O Neymar. O que? Porque o cara joga. O cara é bom. É mesmo. Daqui a pouco o Messi que já não envelhece, ele vai ser o melhor do mundo, entendeu? O cara é fera. Neymarzete de carteirinha, a Valéria já mandou até um recado para as inimigas. Se liga, Marquezine. Mas não tenho dúvida, a virada vai começar aqui em Manaus. Nós estamos preparando uma série de surpresas aí para o dia do jogo. E se der tudo certo, Manaus vai ficar marcada para a história aí, como a cidade que ajudou o Brasil a se classificar para mais uma Copa do Mundo. As duas seleções devem chegar entre meia-noite e duas da manhã desta sexta-feira. 35 mil ingressos já foram vendidos. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri